Entre as 24 cidades atendidas pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, o policiamento vai estar voltado para os municípios com as maiores festividades, aliás, com as festividades de maior expressão, digamos. Simonésia, Abricampo, Manhumirim, Lajinha e Espera Feliz estão nessa lista. Os detalhes a gente acompanha agora com o capitão Ramon Rocha. Ele vai falar aí, Jário. Aqui na área do 11º Batalhão, a Polícia Militar estará disponibilizando 100% da sua capacidade operacional, empregando aproximadamente 220 policiais militares e 65 viaturas por dia de evento. Teremos eventos de maior expressão nos municípios de Abricampo, Manhumirim e Simonésia, locais onde também faremos emprego de aeronaves remotamente pilotadas, popularmente conhecidas por drones. Teremos ainda a realização de operações conjuntas entre equipes do policiamento rodoviário e equipes das rondas ostensivas com cães, que ficarão responsáveis tanto pela fiscalização de trânsito quanto pela busca de drogas, armas e outros ilícitos.